Oi gente não eu não vi vocês aqui tá mas vamos lá Olá pessoal aqui é mais um vídeo trazendo um canal aluno tá mas primeiro de tudo vocês esqueceram uma coisa os likes então bora deixar um like aqui aqui embaixo da tela aqui embaixo na terceira de uma coisa vamos começar o vídeo e pó para de bababá vamos lá eu vou deixar aqui a luna é fica aqui então eu vou deixar tudo comigo você não dá um jeito vai ficar muito aqui ó fica aí o que é comer hoje para de rolação e vamos lá então lula vem aqui poção pega ela tá vamos lá eu tenho essa mas primeiro vamos ver essa vou tirar aqui a luna olha aqui o cavale e a quer comer o cavale é tudo em paz aqui né tá então esse daqui já foi vou deixar aí é uma cadeirinha depois eu vou mostrar para vocês como ficou a casinha tá bom e aí 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 eu esqueci que ela não sei também já que é meu outro emprego mas já tá depois a parte mais especial gente aqui tem Vou tirar primeiro tudo daqui Olha Aqui é uma casinha Luna do C É gente Vem aqui E volta só Essa pole daqui Ah, esqueci de mostrar essa daqui pra vocês Aqui ó É uma casinha que pode levar Em todos os lugares Eu esqueci de uma coisa Que eu ia arrumar ali Então vou arrumar aqui Agora Vou botar aqui Olha como é Aqui Esse daqui Isso daqui era a cor encaixa ali Mas não vai ter muito tempo Tá bom gente Pra botar aqui Porque tem mais outras coisas Que vocês tem que ver Vai demorar um pouquinho esse vídeo Tá bom E Ai gente Ela pensa assim ó Tá bom Vamos lá Essa vai ser uma cliente De praia Vai dar um biquíni Porque hoje Ela também Depois Ela vai lá Apoia O que aconteceu Então vou botar aqui Tá bom Essas daqui Gente Tá bom Eu vou deixar lá Porque eu pego Um por um Tá bom Gente Eu acho que não tem condição De pegar ela Pega aí Depois a gente vai pegar uma couve Não tem condição Ela pode comer outras coisas também Tá mas Espera que eu vou achar Aqui Essa pole Olha como ela é Produção Chega mais perto Aqui Gente Tô assim Produção Aqui ó O cabelinho dela Não é de como a boneca De bebê rebone Que eu mostrei também Eu não fiz Que não é Ó O rostinho dela é assim Ela também é assim Porque você não pode mostrar Todas as partes Tá bom Ai Vocês não vão detectar O que é aqui É o que vocês tenham mesmo Muito Aqui não tá nem pra falar Gostou de fazer mais foco assim Eu acho que vou botar isso daqui lá Porque senão vai atrapalhar o vídeo Depois nós Que é a flutuzão e eu Vamos botar No lixo lá Juntas Vou tentar de volta Vai Tá Vamos dançar De novo Eu tenho que pegar E sair do lugar Sabe o que caiu? É Fazer mais pra cá Porque não tem concessão Porque a gente tá gravando aqui Porque meu pai Torce muito Lá na sala Ai Ai Vamos lá Ai Porra Tchau Vem tudo Que tu foi Pela frente Por favor Olha como ela é Acho que ela tá gritando Aí pra sominha Olha Ela parou um pouquinho Tá Mas vamos lá Encher de rolação da luna Fica aí Era o molequinho que eu já mostrei pra vocês Ela tá dormindo Tá bom Vou mostrar agora Vou mostrar agora Esse daqui Da cadeirinha E essa Tá Vou botar ela assim Pra que tem mais gente Tem mais Três Não Tem mais Três mesmo Tem mais três Ah Mas não tem mais cadeira Ah Tem sim Gente Essa aqui Que é de praia A guzinha Para de gritar Misericórdia Olha aí Essa daqui Tá E agora Vamos botar A mola Aqui Vou botar aqui Vou tirar o braço Vamos Agora Aqui Eu acho que alguém Que ficou correndo dentro Sério? Não Jesus Essa bonequinha É de Aquilis Vou botar Eu acho que ela aqui Essa bainha Ela é Deixa eu lembrar Ah Rosa E branco Assim Ó De lista Assim Vamos Pegar Agora Essa parte Mais importante Pra não dar Trabalho Tá bom Gente Ó Tira tudo Daqui Porque se não Pronto Você não pegou De novo Por favor Vai lá Vai lá Tem Pepe De lá Ó Essa daqui Olha como ela é Ela é azulzinha E eu vou E eu vou botar E eu vou botar ela aqui Para não Tá atrapalhando Aqui Caiu Caiu De novo Gente E eu acho Que isso daqui É um tomatinho Não é É Eu acho Que é um tomatinho Assim Tá Essas duas Vamos botar Aqui Gente É isso daqui Tá bom Isso tudo Vocês sabem o nome Não é Eu vou botar aqui Para Que horror É esse helicóptero Então vamos testar ela Que ela é esperta Mesmo Já quer brincar Com mim Eu sei o que Gente Vai descone Gente Que são Esse helicóptero Mas Será que Acontece Isso aí Tá com Esse Esse brinquedinho Aqui Olha como Ele é Gostou muito Dos brinquedinhos Eu acho Vou deixar onde Tá Ah gente Eu esqueci Mais uma coisa Vou pegar ela Porque senão É Você sabe Porque Ela foi Tudo Que Sei lá Isso aqui Ai Isso daqui E é Assim Não é Até o Meu Sem medo Ó Se morder A culpa Vai ser Da produção Ai Ai É Gente Esse foi o vídeo De hoje Vocês Têm Muito gostado Eu vou deixar Aqui O meu Tchau Para vocês E até A próxima Mas Espera aí Ela vai dizer Uma coisa Também Tchau Tchau Pessoal Vocês Esperam Um gostado Do vídeo Tchau Tchau